situação aí da toleira toleira aqui isso aqui no ano passado no inverno do ano passado aqui a gente ficou isolado carregando caixa pra ir pra feira na cabeça né distante de casa, carregando caixa e essa situação aqui, esse lameiro aqui, tava precisando de bueira, o ano passado a água passa por cima disso aqui tudo aí no período do verão, os naquinaras veio mais estradas, mais vicinal e aí a gente eu mesmo sou uma moradeira aqui perto, eu moro aqui perto minha chácara, minha terra aí eu falei pro comentei pro secretário o senhor Valtenor reclamei pra ele desse atoleiro aqui e falei pra ele que a gente precisava de duas bueiras uma bueira porque todo inverno a gente fica na situação isolado sem poder sair que todo inverno fica desse jeito aqui aí ele me falou o seguinte que o rapaz que vieram com o maquinário ia fazer um serviço de primeira qualidade ia fazer um aterro ia colocar as bueiras que era o combinado que a gente falou pra ele e eles vieram no período que trabalharam arrumaram aqui ficou uma beleza no no verão agora chegou o inverno de novo tá aqui a situação pra vocês verem tá aqui aqui é moto atola carro atola a gente não passa a gente passa de pé olha a situação dos meus pés como é que tá aí aqui a gente passa de moto aqui tem que passar um amontado e o outro de pé ajudando a passar as motos nesse atoleiro tá bom? porque se reuniu a comunidade veio com as inchadas fez um rego e aí secou a água tá aqui a situação isso aqui é uma Joelma Joelma passa aqui todos os dias nessa estrada olha a situação que ela tá também aqui de volta aqui é a moto dentro do sujo sendo que ela ajuda presta socorro se ela atola aqui aí ela pega a motinha da gente e vai atrás de socorro pra poder ajudar a sair do atoleiro aqui se fosse no tempo tivesse aula não tá indo pra escola na situação dessa aqui como é que nós ia o anjo nem passava aqui atolava que eu sou eu estudo, né sou estudante eu nem ia pra escola na situação dessa aqui aqui não passa nem de moto quando mais de carro o carro atolou aqui esses dias como é que passou teve que vir outro pra puxar a situação isso aqui é uma vergonha pro nosso Brasil nosso paraopé uma vergonha pro prefeito uma vergonha isso aqui eu nunca queria passar olha a minha situação hoje eu passei aqui com o atoleiro não morresse mesmo a área do contestar desse jeito ninguém dá valor a ela mas precisar do suor dela tudo precisa uma situação essa aqui é muito feia pra nós isso aí é uma estudante ela estuda à noite agora porque tá o tempo dessa pandemia não tá tendo aula mas no ano passado que nem eu acabei de falar agora no falando aqui no sobre o respeito do atoleiro no ano passado as crianças chegavam até ali no final o ônibus deixava as crianças ali de noite oito horas da noite e tinha que acabar de chegar nas suas casas de a pé ou então vinha alguém que tinha moto ficava ali do lado ali com a moto parada e aí esperando o ônibus vir pra levar pras suas casas quem não tinha moto ia de a pé ou a cavalo pras suas casas aí assim a situação todo ano é a situação nessa aqui então a gente queria que alguém tomasse providência de fazer um serviço que presta um serviço de qualidade pra gente não ficar na situação vou encerrar aqui esse vídeo aí eu vou eu gostaria que o secretário ouvisse esse vídeo e tomasse providência junto com o prefeito tomasse alguma providência que nós estamos isolados desse jeito tem que poder quase sair